Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, e tem o seguinte texto. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. No Roteiro da Fé O aviso do Senhor é insorfismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões, em matéria de fé, nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos, e como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o Padre Católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e dirigente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mais ainda longe da integração com o Benfeitor Eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se, apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os Espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe, desse modo, a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.m.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Feliz-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. .